Bom dia, estamos aqui Jvrega Runners, é João! Estamos autorizados para a organização. É isso mesmo! É isso mesmo! Você está a olhar para a bandeirinha? É ele que vindo do outro lado! Vai virar aqui agora a direção de marcha, vai sempre em frente. É isso mesmo! Só para tirar uma foto! É só para tirar uma foto! É só segurar assim! Tirei quatro! Obrigado! Obrigado! O gajo estava aqui a carregar para caramba! Não tirou nada! Está tudo! Obrigado! E ver que está aqui basicamente o campeonato nacional é gratificado para esta organização. Tirei! 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu tenho o meu joelho, ainda agora quase caí Vamos lá, Duma de mim, está bem? Vamos lá, Duma de mim, está bem? Pronto! Te vás de bilhete, tu? Quem é que se está aportando mal aqui? Que balbordo é esta? Passas por mim a 200 e assim, deixa-me desanimar o lenho e depois... Vamos lá, gente! Vamos lá! Vamos lá! Parabéns! 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 Legenda por Sônia Ruberti